Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forza Motorsport aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e galera, hoje é dia de comprar mais um carro de Fórmula 1. A gente já comprou a McLaren MP4-4 do Ayrton Senna e do Alan Prost, carro da temporada de 1988. E estamos aqui agora no showroom da Ferrari para comprar a Ferrari 641 da temporada de 1990, carro pilotado por Nigel Mansell e Alan Prost. Então, vambora aqui, cadê comprar o carro? Olha só que coisa linda essa Ferrari. Cores do fabricante, só tem a Ferrari vermelha, seria uma heresia botar esse carro em outra cor. A gente tem R$ 638.000, vai custar R$ 390.000 e a gente fica com saldo de R$ 248.000, tá valendo? Tá aí, estamos nesse momento adquirindo a Ferrari 641 e é claro que a gente vai botar lá na pista. Vambora testar aí, acho que eu vou fazer uma corrida de Ferraris e vamos ver como é que esse carro se sai. Vambora pessoal, corridinha aqui, Mugello de Ferrari. Tem as McLarens de 88 também aqui. Putz, deixa eu arrumar meu volante aqui, calma aí. Pronto, arrumei o volante. Segura, olha essa McLare aqui, que isso. Vambora. Olha aí, três Ferraris na frente. Caraca, esse volante tá estranho, hein? O volante tá virando mais do que... Eu não tô virando nada do volante, ele tá virando mais, mas tudo bem. Vambora. Vambora. Vamo aqui. Na quarta posição. Tem três Ferraris na nossa frente. Ferraris de 1990, do Mansell, do Prost. Motor B12. Quando a gente chegar na reta ali, vou deixar vocês conferirem aí esse som fantástico de um motor B12. Beleza. O cara ali na frente tá 1.2. Agora sim. Curte a sonda desse motor B12, hein? A gente tá aqui no corvão. E vamos botar pra quebrar aí com a nossa velocidade, hein? Olha aí. Câmbio de sete marchas. E olha como é que a gente se aproxima. Que beleza. Que maravilha. Pra próxima vez que a gente passar na reta, eu vou mudar as câmeras pra vocês acompanharem. E vamos tentar brigar pra essa vitória, hein? São só cinco rodas, mas... Tamo na casa da Ferrari de Ferrari, hein? Uou. Tomeu o lado errado, hein? Vamos dar uma recolhida aqui. A gente tem... Ai, caralho. Uma boa velocidade reta, mas... Em curvas eles são melhores. A gente já deixa o cara pra trás ali. Segura! Quase que a gente vai embora. Tinha bravo de controlar, hein? Mas andar assim é um carrão, hein? Bora. Vamos na reta de novo. Segura. Olha aí. Uou! O 4-bit sem volante. Mostrando a asa. O bico. Perseguição. Olha aí que beleza. A gente assume a liderança. Nossa, tamo com a lataria bem ferradinha, hein? Olha aí outra Ferrari aqui. Segura! Caraca, é impressionante como essa inteligência, ela te ignora, cara. Olha lá. O cara vai pra cima e não tá nem aí, cara. Bora. Se ele quer briga, ele vai ter briga, hein? E pensar que os carros atuais hoje em dia fazem essa curva praticamente flat out. Mas tamo falando também de um carro de 1990, né? Não pode querer comparar. Mais de três décadas de desenvolvimento e evolução. Mas olha como é que a gente vem, já tira de lado. Faz a ultrapassagem, dá uma escorregadinha. Com cuidado pra não levar o X. E assuma a liderança. Boa! Bora. Não pode vacilar aqui que os caras estão perto. Opa! Esse corvão aqui é bem legal. A gente vai vendo abrir, vai começando a dar o pé. Vem aqui, belisca a zebra. Agora é hora de sentar a bota. Vamos ver quanto que a gente consegue botar nessa reta aqui. Sétima marcha, quase 340 km por hora, hein? É muita velocidade. Bora, pessoal. Vamos abrir a última volta. E, ó, lembrando, hein? Coloquei no nível 7 de 8 aí de dificuldade, hein? E olha como é que a gente abre bastante vantagem, hein? Vambora. Vamos pra essa última volta aí. E aproveito pra perguntar pra vocês quais outros carros vocês gostariam que eu comprei. pra protótipos, carros clássicos de, sei lá, de GT3, carros de rua, enfim. Deixa aí pra mim nos comentários pra eu poder saber mais ou menos quais carros vocês gostariam de ver aqui. Acho que no fim de semana deve sair mais vídeo de Forza. E eu acho que eu vou focar no multiplayer. Pelo menos o primeiro episódio que a gente colocou do multiplayer a galera curtiu. Então, tô pensando em correr mais um pouquinho online. Talvez no vídeo de sábado multiplayer e no domingo a gente continue em modo carreira. Enfim. Vamos comentando aí pra gente poder... Ir trazendo tudo. Vambora, falta pouco agora pro final da corrida. É só terminar essa curva chicane e o curvão pra esquerda. Cara, impressionado aí com essa vantagem que a gente coloca, hein? Seis segundos de vantagem no segundo colocado, hein? E as McLaren de 88 não deram nem pro cheiro, né? É claro que aqui não faz distinção, né? É... Só porque é um carro de 88 com um carro de 90. Aqui é piada que todo o carro bota no nível de dificuldade e a gente performa. Mas essa Ferrari aqui é sensacional, né? Que corrida, pessoal. Que corrida. Bom, pessoal. Vou deixar vocês aí com o replay dessa primeira volta. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E a gente se vê aí em breve com mais vídeos de Forza Amaturo Esporte aqui no canal da Velocidade Alta. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!